Mas você chegou a apoiar o Bolsonaro ou não? Fiz campanha em 2018, respondo procedimentos criminal e tudo mais até hoje. Recebo 5 pau menos por mês de salário. Pra vocês aqui que moram numa casa, numa estrutura dessa, 5 mil não é muito dinheiro, mas pra mim é uma fortuna, velho, véi. Responde a ação criminal, tudo judicial, administrativo, processo administrativo de simplinar, tudo. Inclusive por cortes, eu peço inclusive que vocês não fiquem derrubando a galera que faz cortes. Os meninos aqui, rapazes, inclusive eles vão botar em outras redes sociais pra esse episódio ser perpetuado. Mesmo quando você foi expulso do YouTube, ainda existir vilela daqui a 100 anos no nosso TR. Espero que não seja expulso não, cara. Não, mas um dia, até palavras que eu tô dizendo aqui vão ser proibidas de ter no YouTube, não é isso? A gente ainda tava falando com o Leni que você pode fazer o middle finger aqui, agora a arminha não pode, não é isso? Não. Você acha que daqui a 10 anos vai ter canal de arma no YouTube? Você acha que vai ter canal de oposição real no YouTube? Não. Não, não, cara, eu acho que vai ter um movimento contrário. Também acho que ninguém vai aceitar esse negócio. Vai ter um movimento contrário. As pessoas insatisfeitas vão sair desse sistema, não vai mudar esse sistema. O cara vai produzir um negócio no nosso TR que é impossível de negócio e vai negociar com o Bitcoin. Vai dar as costas à moeda fiduciária satânica do diabo, não é isso? É. Você já ouviu falar no Fausto de Goethe? A obra clássica da literatura alemã. O diabo, há 200 anos atrás, na literatura universal, ensinava a moeda fiduciária, não é isso? Ele preferia reinar no inferno do que servir... Não, ele ensinava ao Goethe, você quer ser rico? Passa um papel de vale ouro e você faz um monte de vale ouro que você não precisa ter ouro, não é isso? Era uma 1, né? Fora do sistema. Isso. Ele ensinava a moeda fiduciária, o cara, não é? É. Mephistófolos, o diabo, ensinava a fazer moeda fiduciária. Que foi o que os governos fizeram depois de 71. Então, mas já tem um movimento dos governos quererem controlar e taxar o Bitcoin. Você acha que vai pegar isso daí ou não tem como? É bom, é excelente que eles taxem o Bitcoin. Por quê? Na hora que ele taxa, ele legaliza, ele legitima. É? Alguns países, inclusive, teve um... Inclusive, pediram 60 milhões de dólares em dois ou três chinesinhos aí, prenderam os caras da bairro. Nossa, aqui é a Nigéria. É como é o nome do país, que é Naira a moeda. A moeda desvalorizando 30%, 30, 40% ao ano. Vamos olhar da lei. O quê? Tem um país, a moeda está desvalorizando 30, 40% ao ano. Criminalizaram o Bitcoin, botaram os caras na cadeia, chegaram para o CZ lá, diz que você quer seu primo de volta, 60 bilhões de dólares, não vai pagar... Nem a mãe do cara não pagaria isso pelo cara, né? Aí o... Como é que chama? Está o cara na televisão dizendo que a culpa da inflação é do Bitcoin, né? Se alguém tem Bitcoin, denuncie. O cara imprime 50% mais moeda ao ano e a culpa é do Bitcoin, né? Que não quer ser sodomizado, não é isso? É. Hein? Exato. A culpa do pedófilo é o cara que não quer ser estuprado, não é isso? É. Hein? Pois é. Os caras invertem a... Aqui no Brasil, quanto é a inflação real? Quanto é o aumento da base monetária? Não sei quanto está. Pois é, a maioria das pessoas... Entra aí na internet, se duvidar o que eu estou falando, entre no site do Banco Central, procure agregados monetários, M1, M2, M3... O que está dando? O médio é muito mais do que 15%. É mesmo? Só que como o Brasil é 50% menos riqueza do que era em 2011, você tem que compor a diminuição de bens que existe nesse país, né? Se a porra está mais pobre. Então, se você não tem um retorno aí de 23%, 24%, descontado o risco e todos os custos, líquido em real, você está sendo diluído e perdendo riqueza, né? É. Vale a pena investir em real? Não. Vale a pena comprar ação na bolsa? Fora a imoralidade de você financiar a agosto da STF, como o nome do Playboy lá, que estava com 6 milhões de roupa, com relógio de 1 milhão de reais. Teve CPI? Abriram a declaração fiscal desse cara? Não. Algum deputado pediu CPI do Playboy? Não. Vai pedir? Tem oposição real? É uma ditadura. E é uma ditadura totalitária. Porque não tem lei e não existe oposição real, não é isso? E... Continua. E o imposto de renda? Rapaz, eu acho mais imoral do que o consórcio medieval. É. Qual que é o lance? O que você prefere? O cara comer sua mulher a sua vez ou comer você todo dia? Meu Deus. O que você preferia? Eu jogo com o Lênin. O que você prefere, Lênin? Comer a mulher sua, mulher uma vez ou você todo dia? Começou solteiro e vai sobar pra mim, né? É. Mas é isso. É mais imoral? Porra, comer você, não é isso ou não? O imposto de renda não só tira a sua riqueza, como tira a sua privacidade. Você é obrigado a informar o Estado de toda a renda que você tiver, senão você vai pra cadeia. É. É pior do que tirar dinheiro. Dinheiro você dá vagabundo, a prostituta que você dá o dinheiro, ela vai embora. Você chega pra sua mulher alterando, você toma 5 mil reais aqui, cala a boca. Sua mãe, pô, ela quer uma coisa mais valiosa que dinheiro, o imposto de renda tira de você. Uma coisa mais valiosa que dinheiro, que é a sua privacidade, não é isso? Você fica vulnerável do Estado, quem faz negócio com você, onde você ganha dinheiro, não é isso? Mas a gente tá vendendo nossa privacidade. E era temporário. Na rede social a gente tá vendendo toda hora. O imposto de renda não foi inventado no mesmo ano do FED, por coincidência. Inclusive era temporário, era só a cabecinha, não é isso? Era só pra ser momentâneo a parada? É, pra guerra e tal. E momentâneo ficou pra sempre, não é isso? Ah, é? Foi assim? As moedas fiduciárias, elas foram adotadas em vários países durante a guerra. Sem as moedas fiduciárias, não teria morrido nem metade da pessoa que morreram nas grandes guerras. Se o dinheiro tivesse que ser ouro. Não existia ouro pra aquela quantidade de gasto que teve. As coisas mais absurdas, mais terríveis que existiram na Alemanha nazista, na União Soviética, elas são derivadas da moeda fiduciária. Em Roma, na Grécia, a diluição da moeda, a queda de fecundidade, o domínio de valores femininos, são elementos constantes na queda civilizacional. Isso são ciclos intercivilizacionais, não é uma coisa nova. E a gente tá vivendo isso de novo? A gente tá vivendo isso, exatamente. A partir de quando isso começa? 71 se tornou generalizado. Em 1933, o governo americano, pra combater a grande crise de 29, resolveu diluir a metade do valor dos dólares. Durante mais de 100 anos, a definição legal de dólar era 20 dólares uma onça de ouro. É? Era atrelado ao ouro? Existe moeda de ouro de 20 dólares de 33, que era o valor do Velho Oeste, de 1.800 e pouco. Caramba. Aí, em 33, eles disseram, todo o ouro agora tá desapropriado, né? Isso é iminente do homem. Eles foram obrigados a vender pro governo americano. Aí... Mas por que que aconteceu isso? Por causa da crise de 29, o governo não tinha como pagar a dívida, disse, rapaz, então viu o ouro todo pra mim. Não, disse todo o ouro pra mim, e agora o ouro vale 35. Ele dobrou a riqueza dele e diminuiu a metade o custo da obrigação dele. Porque ele comprou ouro a 20, o ouro agora vale 35, dobrou a riqueza dele, e a dívida dele em dólar, que vale metade em ouro, ele diminuiu a metade o valor da dívida e dobrou o ativo dele, né? Quadruplicou a riqueza dele em relação à dívida, né? E o que que foi, e o que que isso foi pro Estados Unidos e pro mundo? Isso significou? Em 33 foi pouco relevante, porque foi uma porradinha só. Aí ele manteve isso até 71, em 71 ele se, depois da guerra do Vietnã-Nixon, disse, olha, agora a gente não converte mais em porra nenhuma, isso aqui é só uma notidade de político. E, e, então, mas o que que reflete isso até hoje? Desde 71 tem, se você quiser entrar na internet, tem um site, what the fuck happened em 1971, que caralho que aconteceu desde 1971, é a degeneração moral, a explosão de produtividade pra os grandes empresários, a explosão de desigualdade social, é isso? A destruição de retornos, o yield, a despencar o retorno real pros honestos, aconteceu o que sempre acontece quando você muda as motivações, passou a valer a pena ser vagabundo, os grandes empresários depois de 71, a maioria deles, a maioria dos empresários passou a valer mais a pena contratar advogados do que engenheiros, comprar política, captura administrativa passou a ser muito mais valioso, muito mais lucrativo do que você produzir alguma riqueza, né, e aí o salário médio, o ganho médio das pessoas estagnou, e os grandes empresários, os bandidos, a riqueza deles explodiu, né, isso? Mas por que você fala que a depravação moral começa aí também? Isso, porque na hora que vale a pena você investir em corrupção do que em produção real, em todos os níveis da sociedade, você acaba com a motivação do cara ser honesto, o honesto vai ter menos riqueza, vai ser um exemplo de derrotado, e o cara que for vagabundo vai proliferar porque ele vai obter mais riqueza, né, isso? Então, mas isso... Quantos bilionários você conhece? Bilionários? Bilionários você conhece, que não depende de nenhum favor estatal, no mundo, isso eu já ouviu falar. Pouquíssimo, né? Satoshi Nakamoto nunca pagou um centavo de imposto, não é isso? Bilionário. É. E não depende do favor de ninguém, não é isso? Nunca pagou um centavo de imposto, é isso. Ele veio dar exemplo, não é isso? Você acha que tem uma cúpula, tem uma galera que dita as coisas do mundo? É, tem um cara chamado Alexandre Costa que eu mencionei, inclusive tem um debate lá do Kogos e tal, que escreve livros há 30 anos, inclusive eu encontrei fichamento meu lá do da Nova Ordem de 2004, eu fazendo fichamento do livro dele, que ele estuda isso há 30 e 40 anos, que são a Nova Ordem Mundial e os grandes grupos de poder. Hilderberg e tudo mais. Tudo isso, ele dedicou a vida há 40 anos a estudar isso. O que ele fala? O que o professor Olavo também explicava, que existem grupos mundiais, isso tem um grau de descentralização. Decentralização ou centralização? De descentralização desses grupos, mas existem cabeças, existem dinastias. Se você for procurar a empresa que fabrica isso aqui, que fabrica a fralda, que fabrica o pó que você dá para o seu filho, que é dono da negócio, existem poucas empresas que são controladoras, da maioria das indústrias, da maioria das coisas que você veste, que você come, não é isso? É. E por que isso? Por que? Porque esses caras, depois de 71, passaram a ter financiamento grátis. Você conseguiu financiar o BNDES para construir isso aqui no Nordeste? Pois é, se você fosse amigo do rei, você conseguiria, não é isso? Com certeza. O YouTube, esses caras só existem porque é de juros negativos, ele consegue dinheiro grátis porque ele tem amizade, não é isso ou não? Então, mas você falou que é descentralizado, mas eu já ouvi. Não, existe algum grau de descentralização, mas existem lideranças e tem três grandes grupos mundiais. Que são o BlackRock. O Russo Chinês, não é isso? Que é aquele modelo puramente estatista, que é Putin, China, esse pessoal, não é isso? Tem o Islâmico. Lá em Dubai eles aceitam esse negócio de viadismo, de gaysismo, de negrismo lá em Dubai. Ah, eu já não sei, nunca fui para lá. O segundo teve a Copa, onde foi a Copa, hein, Lenny? Foi no Catar. Lá no Catar tinha putaria, tinha negócio de peito de fora, passar a mão, chupar a mulher do outro. O nosso amigo Fábio Rabin achou que ia ser morto, né? Estava bivaço lá. Podia até judeu, mas não podia viadagem, negócio de bebida, de putaria, não é isso ou não? O que lá não pode. É isso. Lá eles... É isso. É o mesmo discurso daqui, não? Não, totalmente. Existe o... O muçulmano existe. Eles têm, inclusive, o professor Olavo da FDA. Que o muçulmano, embora não tenha ainda bomba atômica, já tem, né? Porque o Paquistão tem. Mas que, como é que chama? Tinha mais poder espiritual. Porque tem pessoas dispostas a morrer, né? É, pela religião. Total. E o... Mas você falou do China, Rússia e tal. E globalistas, isso. E o globalista é o lado ocidental. Isso, que é o Fórum Econômico Mundial, essas idiotices aí de carbono... Como é o carbono? É, crédito de carbono... Conheci pessoalmente o cara que criou... Me bancou, inclusive, bancou uma bolsa pra mim, o Sandor. O cara que criou o primeiro mercado de carbono, conheci pessoalmente. É mesmo? Mas ele, há 20 anos atrás, dizia, não, rapaz, a energia do futuro é o gás, não sei o quê. Dizia, você tá maluco? O gás, porra. É, o gás. E hoje em dia, fracking a porra toda, né? Os estados, inclusive, isso tá provocando a desglobalização. Com o fracking, os Estados Unidos, mesmo não investindo nada em nuclear nos últimos 20, 30 anos. É independente de energia, é independente de comida. Os Estados Unidos hoje precisam se meter em guerra de Oriente Médio? Não. Pois é. Mas esse grupo, o globalismo é uma coisa mais ou menos organizada ou não? É, existe, inclusive, fórum de debates que tem a hierarquia, o discurso oficial deles, né? É, mas quem controla isso? Você lembra do Antigo Testamento que eles resolveram matar os primogênitos? É. Teve as pragas do Egito e tal, teve isso ou não? Porque eles resolveram matar os escravos? Eu nunca entendi isso. Por que eles mataram os escravos? Os judeus eram escravos no Egito? Ah, sim, sim. Por que eles mataram os escravos? Escreve o escravo, pô, só a propriedade, por que você mata escravo? É. Eu nunca entendi isso, não é? Não faz sentido, não é? Por que eles mataram os escravos? É, eu nunca entendi isso. Até que eu assisti aquele desenho da Disney que fala sobre, não é de Spielberg? Que ele fala por que mataram os escravos? Pra aumentar o controle, tinha escravo demais. Ah, é? É, por isso mesmo que eles querem matar você e seus filhos, querem que sua filha seja uma vadia, borteira e que seu filho seja um castrado, não é isso? Cara, você tá indo muito rápido e eu não tô conseguindo acompanhar as coisas. É a mesma coisa do faraó. Tá falando globalismo. O cara do Fórum Econômico Mundial, ele não acha que todos os empregos intelectuais nessa década vão ser substituídos pelo inteligência artificial e na próxima pro robô, que é a inteligência artificial com mão, pé, não sei o que, não é isso? É. Você pensa que seu filho vai ser necessário? Não. Então, por isso, aborta, não é isso? Aborte seu filho, castro, guri, é isso. A minha mensagem em relação ao Bitcoin é exatamente essa. A minha mensagem, eu não sou nenhum desenvolvedor técnico nem nada, mas eu sou um cara divulgador, inclusive o que sai da minha boca, tá sendo dito a palavra de pessoas muito melhores do que eu, mas que não vão se doxar. A minha mensagem é clara. Você é opositor, você acha que você vive em um país que vale a pena ser vagabundo? Você não quer financiar vagabundo? Compre Bitcoin. Se você tiver imóveis, se você tiver tesouro direto, se você tiver ações, você é comparsa inferior moralmente ao ditador, não é isso? É. Você tá... é conivente. Preferia ser estuprado pelo seu pai ou pelo vizinho? Eu não preferia ser estuprado. Pelo seu pai é pior, você perde o pai, não é isso? É. Ou não? Mas eu não quero ser estuprado. Pois é, o cara que investe sem receber nada na ditadura, ele tá estuprando o seu próprio filho. O ditador tá estuprando o filho dos outros, que tá tirando da família dos outros pra levar pra dele, não é isso ou não? É. Tá defendendo a família dele ou não tá? Rosemary Noronha deu prejuízo à família dela se envolvendo com corrupção? Ela trouxe lucro pra família dela, os brothers deles estão tudo beleza, não é isso ou não? É. Então, tipo assim, o cara que investe em tesouro direto é inferior ao maior corrupto do Brasil, não é isso? Moralmente. O cara que investe em ação, o cara que tem imóveis como investimento, ele é inferior do que o vagabundo mais corrupto que tem, não é isso? Tá estuprando o próprio filho. Meu Deus. Você previne a ser estuprado pelo seu pai ou pelo vizinho? O seu pai, você foi estuprado e perdeu o pai, não é isso? Você ainda perdeu o seu pai, não é isso ou não? Hein?